O mais querido está na Série A da Time Mania! Por apenas R$ 2,00, você vai à Casa Lotérica e marca o ABC com o time do coração! Além de fazer um ABC mais forte, você contribui com o clube e ainda pode ficar milionário, concorrendo a sorteios toda terça, quinta e sábado. Vista a camisa e marque um golaço no campeonato da Time Mania! Faça a sua parte, entre em campo com a sua sorte e faça a diferença para o mais querido! Chegou a hora! Joga no time da sorte, aposta no mais querido e faça o ABC ainda mais forte!